Você conhece a Conta Digital Grátis Bank das Casas Bahia? Conheça nesse vídeo as principais características e se ela é vantajosa para você. A Conta Digital Bank tem como principal característica a gratuidade, até porque ela não cobra pela maioria dos serviços bancários e ainda vem acompanhada de um cartão pré-pago. Além disso, você não passa por análise de crédito do SPC e do Serasa e nem precisa comprovar nenhuma renda. Os únicos serviços cobrados nessa Conta Digital são os saques realizados em caixas eletrônicos, que tem um custo de R$ 6,90 por saque, o frete da segunda via do cartão, que tem um custo de R$ 14,90 e as compras internacionais feitas com o cartão, que tem uma taxa de 4% sobre a variação cambial, mais 6,38% de IOF. Sobre o cartão de crédito pré-pago, ele pode ser usado nos estabelecimentos que aceitam a bandeira Mastercard, sejam eles nacionais ou internacionais. Com ele, você pode assinar serviços digitais, comprar pela internet, usar a função crédito em pagamentos nas maquininhas e usar também a forma de pagamento por aproximação. Você também consegue ter um cartão virtual gerado no aplicativo após o primeiro depósito de R$ 10 e ainda tem anuidade grátis. Sobre a conta digital, ela oferece benefícios como 1% de cashback em compras realizadas com o cartão físico ou com o cartão virtual, um bônus de 5% no seu primeiro depósito na conta digital e um cashback de 1% quando você faz o pagamento via QR Code em máquina Cielo. Bônus na conta ao indicar amigos e familiares para a abertura da conta, transferência entre contas banque sem o pagamento de nenhuma taxa, controle de gastos, pagamentos e consulta de saldo pelo aplicativo, pagamento de boletos e contas para celular, saque nas lojas físicas Casas Bahia e na rede Banco 24 Horas e recargas de créditos para celulares Vivo, TIM, Claro, Oi e Nextel. Para abrir a sua conta, você deve baixar o aplicativo Banque em seu celular, informar o CPF em um e-mail, criar uma senha de no mínimo com 6 caracteres, informar o seu nome completo, sua data de nascimento, o nome da sua mãe e também o seu número de celular para receber um SMS. Assim que o SMS chegar, você deve informar o código lá no aplicativo para validar a sua conta. Caso você tenha sido indicado por algum amigo, basta inserir o código de indicação. Em seguida, você deverá clicar em Continuar para criar a senha do seu cartão e pronto. Agora é só fazer o seu primeiro depósito e ganhar os seus R$ 5,00 de bônus. E não se esqueça que só poderá abrir uma conta Banque quem tem mais de 18 anos. Para pedir o seu cartão, você deve realizar um depósito de R$ 10,00 na sua conta digital e quando o valor estiver disponível, solicitar o cartão gratuitamente na aba Cartões. Feito isso, você deverá conferir se o endereço de entrega está correto e confirmar a sua solicitação. E não precisa se preocupar, porque você não vai passar por uma análise de crédito e o cartão chega na sua casa em até 10 dias úteis. Espero ter esclarecido todas as suas dúvidas sobre a conta digital Banque. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário para nós. E não se esqueça também de deixar o seu like. Até a próxima! Até a próxima!